Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. 16 de julho, a nossa viagem de hoje começa em 1228. São Francisco de Assis era canonizado pelo Papa Gregório IX na Basílica, que leva o nome dele em Assis, na Itália. Giovanni di Pietro di Bernardoni era o nome de batismo de São Francisco, que havia falecido dois anos antes, portanto em 1226, aos 44 anos de idade. Já no ano de 1872, portanto há 146 anos, nascia na Noruega Hoad Engelbrecht Gravenin Amundsen, um explorador de regiões polares. Ele que dirigiu a expedição à Antártida, que chegou ao Polo Sul, e também fez parte da primeira expedição aérea que sobrevoou o Polo Norte. A nossa viagem continua, chegamos a 1945. Exatamente às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos, o projeto Manhattan chegava a um final literalmente explosivo. Quando a primeira bomba atômica foi testada com sucesso no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A ciência descobria, finalmente, como aproveitar o poder do átomo na guerra. E para fechar o giro de hoje, o ano é 1950. Era ano de Copa do Mundo, né? A Copa terminou ontem, na Rússia, mas em 1950, ela era realizada pela primeira vez no Brasil. E o futebol brasileiro sofria uma das suas mais amargas derrotas, perdendo a final daquela Copa em casa, com 200 mil pessoas no Maracanã, de virada para o Uruguai, por 2x1. Essa derrota é conhecida como Maracanaço. A gente nem imaginava que na próxima Copa realizada no Brasil, em 2014, seria ainda pior, né? Ficou bom, de bom tamanho aquele 2x1 no Maracanã. Bom, mas o autor do gol da vitória Uruguaia, em um dia como hoje, em 1950, Alcides Didia, morreria mais tarde também, em um dia 16 de julho. Isso já em 2015, aos 85 anos de idade. Hoje é segunda, 16 de julho de 2018. É mais um dia para fazer história. Música 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 Música